Babado! Gente, daqui a pouquinho tem coletiva, às 15 horas da ilha, com a Sabrina Sato. E ela disse que vai falar tudinho. Hum, tô aqui, hein? Vamos acompanhar, jantinhos? Feliz dia do amigo! Todos os meus amigos, todos os meus fãs que são os meus amigos, os fãs. Isso aqui, ó, gente, que não tem preço. Olha isso, olha isso! Tem um navio ali. Claro, meus nadináticos, que eu amo de paixão, que eu faço tudo por vocês. Olha, eu entro em cada uma por vocês, viu? Mas só por vocês, porque vocês merecem demais. Já agradeceu hoje pela sua vida. Estava aqui pensando, sabe qual é o tesouro mais precioso na minha vida? Ui, isso, né? Minha família, minha dignidade, minha essência, a minha vida, meus amigos. Minha família, minha mãe, 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 minha